A gente continua falando sobre coronavírus, só que desta vez aqui em estúdio com a nutricionista Rivana Mouta. Ela vem nos dar dicas de como aumentar a imunidade através da alimentação. Rivana, boa tarde pra você, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite. Dá pra fazer isso mesmo, aumentar a imunidade através de uma alimentação mais específica? Fala um pouquinho pra gente. Dá, inclusive dá pra manter a imunidade boa e tentar evitar com que a imunidade caia. Tá, então assim, não existe aquele alimento, meu Deus, aquele alimento precioso no qual eu vou fortalecer minha imunidade ao máximo em períodos de crise. Mas você pode ter uma rotina saudável e aí no conjunto de uma alimentação balanceada e específica para você, tentar diminuir essa probabilidade do que pode fazer com que sua imunidade baixe. Ok. Falando especificamente sobre o controle, sobre o cuidado com a terceira idade, no que diz respeito à alimentação, quais são os cuidados que você recomenda para este grupo de risco tão delicado para o coronavírus? Bom, como os idosos estão classificados para esse grupo de risco, é importante que os idosos já tenham tido um acompanhamento. Então, o geriatra, que é o médico do idoso, geralmente ele faz um acompanhamento, um levantamento de como está a saúde do idoso, as necessidades nutricionais e encaminha para o nutricionista. O nutricionista verifica essas necessidades e tenta colocar, além da alimentação, a suplementação. Então, a vitamina D é muito importante para os idosos, é importante na verdade para todas as faixas etárias, porém, o idoso tem uma necessidade de vitamina D bem maior, certo? Do que os outros grupos. Então, a vitamina D a gente consegue adquiri-la através do solo. Então, enquanto os idosos estiverem em casa, é importante que vocês se resguardem com relação a isso e tente adotar estratégias do tipo pegar 20 minutos de sol pela manhã, certo? Que não irá fazer mal à sua saúde, inclusive irá fazer com que ative bem mais a produção da vitamina D. A própria suplementação da vitamina D é importante, né? Então, as recomendações é que você consuma fontes alimentares de vitamina D, e aí inclui os leites, né? Que são fontes principais de vitamina D. Além disso, o cálcio que também tem no leite e através do sol. Então, são estratégias que vocês podem estar incluindo para diminuir, né? Essas carências nutricionais que são bem mais aumentadas em idosos. Com relação à própria alimentação, incluir as leguminosas, né? Que são ricas em fibras e que têm bastante nutrientes. É importante colocar um aporte bom de proteínas, proteínas boas, com poucas quantidades de gordura, certo? Ou seja, carnes magras, tá? De preferência, aquelas que são de mais fácil digestão, que são as carnes brancas, peixes e aves. E se atentar muito também ao processo de coxão desses alimentos, né? Bastante cozidos, não colocar óleos nessa preparação, já que na própria carne, no músculo da carne, já tem o óleo, a gordura da carne, né? O colesterol da carne, que deve ser dosado, né? Não pode ser em excesso. Outra coisa importante também é introduzir líquidos, né? Tanto água quanto suco, sucos da fruta, evitar o consumo exagerado de açúcar, então sucos naturais. E aí é uma questão que a gente entra também para essa classificação de pacientes idosos que também fazem tratamento nefrológico, né? Tratamento de hemodiálise e que a quantidade de líquidos, elas devem ser calculadas. Então, esses pacientes, certamente os próprios médicos já devem ter, né? Orientado com relação à quantidade de líquidos. É bom manter a quantidade de líquidos durante o dia, não exceder, já que está em tratamento também. E outra coisa importante é com relação à atividade física. Então, não é pelo fato que as pessoas, né? Os idosos, nós iremos passar bem mais tempo em casa que não vamos fazer atividade física. Então, é importante, principalmente os idosos, que eles procurem orientação profissional, seja com fisioterapeuta, seja com educador físico, para uma atividade voltada à finalidade de estar se movimentando dentro de casa e ativando, né? As células, o corpo, o músculo, para assim, né? Em um conjunto, alimentação, vitamina D, sol e hidratação e atividade física, a imunidade não baixe. E muito importante também é que a gente cuide dos nossos pensamentos, né? Então, uma leitura, aproveitar esse tempo, ficar mais com a família, né? Fazer desse momento, que é um momento de sensibilidade, um momento mais preocupante, algo que possa tirar algo bom, né? Então, não se preocupar tanto, né? As doenças emocionais existem. Então, isso tudo está vindo de uma forma que está um pouco mexendo com a população. Então, é importante que as pessoas, elas cuidem também dos seus pensamentos e evitem desesperos, né? E, com relação à alimentação, procurar ir ao supermercado de tempos e tempos, e aí você pode fazer compras, é claro, tudo calculado, certo? Não tantos excessos, para que você fique abastecido, mas também pensando no próximo, né? Ninguém pode estar comprando tudo no mundo pensando que o mundo vai se acabar, e que não é bem assim, né? A tecnologia está aí, a ciência também, os profissionais para ajudar com relação a isso. E vamos ter calma. Ok. Ivana, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para você. E volte mais vezes, só que mais vezes com mais tranquilidade, sem tanto medo do coronavírus assim, viu? Tudo de bom para você, até a próxima. Obrigada, obrigada pelo convite a todos. Olha, eu desejo que vocês tenham uma semana maravilhosa, né? Vamos nos cuidar, nos hidratar bem. Tem o Guia da Alimentação Popular Brasileira, né? Que vocês podem estar baixando lá, tem todas as orientações com relação à classificação de idade também. Então, é algo importante que vocês podem estar baixando e lendo, né? Se informando melhor. Alimentação saudável é uma grande arma para nos prevenir contra qualquer tipo de doença. Obrigado, Ivana. Boa tarde para você e até a próxima.